Oi gente a receitinha hoje vou fazer um suco de limão com cenoura vou usar aqui três limões e uma cenoura vou colocar um litro e meio de água já até coloquei no liquidificador agora eu vou preparar vou espremer o limão descascar a cenoura e picar e colocar para bater o açúcar vai ser a gosto não vou colocar a quantidade que cada um adoça de um jeito então eu no meu caso aqui vou usar uma xícara de açúcar então é isso vou picar aqui os ingredientes bom gente já piquei a cenoura já espremei aqui o limão agora vou colocar ele no liquidificador vamos colocar agora a cenoura gente você pode substituir o refrigerante por esse suco eu acho que eu enchi demais vou tirar um pouco agora eu vou colocar o açúcar também o açúcar é a gosto eu colocar aqui uma xícara de açúcar gente depois de batido bater até triturar bem a cenoura e vou passar ele na peneira para a gente coar esse essas fibras da cenoura gente aqui está o suco depois de coado se você quiser pode também colocar mais cenoura para ficar bem amarelinho mas assim já fica gostoso fica com aquele azedinho do limão muito bom muito bom gente para quem está resfriado é ótimo fazer o suquinho então eu espero que todos estão gostado aí da dica aproveita para fazer esse suquinho em casa então gente com Deus um abraço e até o próximo vídeo não se esqueça de compartilhar nossos vídeos comentar aí no canal deixar o seu like clicar no sininho para estar recebendo novas dicas é isso oi pessoal receitinha de hoje vai ser um suco verde com laranja e gengibre então vou usar aqui tem seis folhinhas de couve porque três é menorzinha estou usando três maiores e três menores porque é colhida aqui no quintal mesmo então vou usar seis folhinhas de couve uns pedacinhos de gengibre para dar um saborzinho ao nosso suco três laranjas e vou usar um litro de água para bater esse suco vou abrir a laranja em quatro tirar a semente e a casca para bater e aí 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 Tchau, tchau. Prontinho, agora eu vou colocar água. Gente, agora eu vou colocar água. Até já me leite daqui. Agora vamos ficar. Deixar triturar bem, tá gente? Se você quiser coar, pode coar. Se não quiser tomar gosteira. Pronto gente, já triturei aqui o suco. Eu vou tomar um copo dele sem coar. Uma parte eu vou coar. Porque tem gente que não vai querer tomar ele assim com as fibras. Então eu vou tomar a minha parte com fibra. Então gente, eu vou coar aqui uma parte. Esse daqui eu vou tomar assim com fibras. Gente, é ótimo para o funcionamento do intestino. Esse suco com bagaço de laranja, couve, que a couve também ajuda no funcionamento do intestino. E o gengibre, para ajudar aí na queima de calorias também. Então é ótimo tomar esse suquinho. Para quem quer fazer aí uma dieta, é excelente esse suquinho. Toma de manhã, na parte da tarde, à noite, a hora que você quiser. Com a laranja não precisa colocar açúcar. Porque ele já fica assim um doce bem leve, bem suado, fica bem gostoso. A não ser que a pessoa quer tomar ele como um suco mesmo com açúcar. Daí você pode adoçar. Então gente, se você quiser aproveitar mais um pouquinho da clorofila aqui da couve, é só botar ele aqui no liquidificador e bater com mais um pouquinho de água. Então aqui está o suco com fibras e o suco sem as fibras. Coado ou passado na peneirinha. Agora você pode colocar um gelinho e tomar. Então pessoal, essa foi a receitinha de hoje. Suco verde com laranja e gengibre. É um suco assim bem fortificante mesmo. Que a couve ela tem muitos benefícios. A laranja também. Bastante vitaminas. A couve tem cálcio, ferro, um monte de coisas boas para o nosso organismo. Juntando com o gengibre, melhor ainda. Que vai ajudar aí também na queima de calorias. Para quem está querendo perder aí umas calorias. Eu estou sempre fazendo aqui em casa agora esse suco verde. Porque eu plantei aqui uns pezinhos de couve e aí eu tenho assim facilidade de pegar e já usar na hora. É uma dica excelente aí para quem quer queimar aí umas calorias. Espero que todos tenham gostado aí do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Deixe aí o seu comentário. Não esqueça de clicar no sininho para estar recebendo mais notificações de vídeos. Beijos, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.